Como vai você, ainda estou aqui Vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz Como vai você, ainda estou aqui Quase morto de saudade, vou tentando ser feliz Mas eu te amo, amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo, amo É uma barra essa casa sem você Já não sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura, que me deixa louco Me machuco assim Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidra Vai lá, César Paulinho Morto de saudade sua Top, top, top Dispensa ca...